Sentei na montanha russa e a mulher botou um negócio de segurança Fui empurrar pra ver se tava seguro No que eu empurrei fez tec E fica pior Falei moça fez um tec aqui moça Fez um tec aqui Ela falou assim é normal Pensei que já que é normal vou empurrar de novo pra ver se tá fazendo tec que é normal No que eu empurrei de novo fez tec Tec E fica pior Falei moça fez dois tec aqui Fez dois tec aqui moça Você falou que é normal um tec Agora fez dois Ela falou é normal fazer tec Pensei grossa cavala E fica pior Escutei a mulher da frente falando baixinho Mas o suficiente pro meu ouvido de fofoqueiro captar a mensagem E ela disse o seguinte Hum a tarraxa soltou Meu irmão que quase soltou junto foi a alma do meu corpo Virei pro cara do lado quase sem ar e falei o seguinte Meu irmão soltou uma tarraxa ali na frente Ele falou assim que que é a tarraxa Eu falei não sei Mas soltou Moça soltou a tarraxa Moça soltou a tarraxa aqui Não foi tec não foi tarraxa A mulher da frente virou e falou assim Menino calma Tô falando a tarraxa do meu brinco Vontade fala assim Minha filha especifica né Tô na montanha russa Tu fala que a tarraxa soltou Tu quer que eu pense o que? Na tua orelha? Se ela achou a tarraxa eu não sei Mas minha alma eu não achei até hoje Eu vacilei Errei mas eu pedi perdão Mas ela nem Hoje nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um pai Olhei pra ela Foi difícil de acreditar Mundão girou E eu tive que aceitar O tempo passou E eu passei a sergonar Não era ela Que eu deveria amar Não era ela Que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi Com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi Mas tô solteira agora Tempo pra recuperar Eu tenho de sobra Filme de terror pra minha Mas tento na minha porta Ai minha porta O plano né? Não tem o que dar errado Galera eu trouxe uma pessoa nova pra jogar com a gente O nome dele é Luigi Eu mereço